O que é mais enrolação rapa, já vamos mostrar o nome da câmera, certo? A mais famosa do Brasil, certo? Cê diga, aqui é só a caixa, só a caixa, só pra mostrar o nome pra vocês, né? E a câmera que eu peguei rapa, foi dessa marca aqui, ó. Da onde diga rapa? Grupo, ó. O peão, passei lá na favela, chavaiano tudão, quem ganhou ficou pousado e quem não viu não Mas não a traseira do meu navão, em cima do pisca-alerta ela vai jogar o rabetão Vai seus loucos! Bapá, nóis! É Marcelo Miguel que tá na voz humildemente começando um vídeo pesado pra vocês, certo? Começo do vídeo rapa, já deixa seu like se gostei, certo? Pra tá fortalecendo nós aí no canal que é muito importante Pra você que tá chegando agora e não conhece, meu nome é Marcelo, sou aqui de Guarujá Certo família? Chega se inscrevendo no meu canal, como assim como eu no canal mais chave do YouTube, certo? Aí rapa, pra quem não viu o vídeo anterior, veja lá rapa, que eu quase desisti do canal Mas não vou desistir, porque pelos comentários rapa, eu amo ver comentários rapa, eu amo mesmo De verdade E hoje rapa, é um vídeo daora, é um vídeo legal, que vocês vai gostar Nossa mano, tô muito feliz, muito de verdade, família, vocês não tem noção, tô muito feliz de verdade Isso daqui é sempre triste desde criança, desde o que? Desde os 9 anos E desde os 9 anos meu sonho é ser meu YouTube E até hoje esse sonho vai ser realizado E peço obrigado pra vocês aqueles que comentou no último vídeo Falando que não era pra desistir do canal rapa Nossa mano, veio geral em peso, falando que não era pra desistir rapa E isso daí me motivou muito a voltar com os vídeos, certo rapa? Quem eu faço lá no vídeo rapa? Nunca desisto de você rapa Sempre corre atrás, liga pra palpite da pessoa, entendeu? Acredita em você rapa, entendeu? Em você, siga em frente, entendeu? Critica, todo mundo critica no começo rapa No começo todo mundo critica, entendeu? Nem eu Mas papai do céu abençoou, pedia tanto a ele, entendeu rapa? Eu me esforcei E... Só tenho a agradecer de verdade o que me ajudou aí também Foi o Bruno Peço... Muito obrigado Por ter me ajudado a pegar essa câmera Que essa câmera aqui Que essa câmera aqui foi cara rapaziada Pra você não ter noção Foi muito cara É a mais famosa A mais famosa em rapa Que todo mundo tem no YouTube Entendeu rapa? E... Eu falei né rapa Que... Nunca ia conseguir pegar uma câmera Nunca... Pensei que ia ter uma câmera dessa Porque custa muito caro rapa E... Com... Sem condições né Mas é pobre louco Entendeu rapa? Mas... Mas batalhou Entendeu? E... Só tenho a agradecer mesmo de verdade O Bruno Falou a última vez Será a última vez Que... Sem ele mano Sério louco E... A cada um que tá chegando aí Passou um mar no canal Certo rapaziada? Tamo quase chegando a 5 mil Nossa mano Sem palavras de verdade 5 mil no cabeça que ia chegar Logo mais a 10 mil 20 mil 30 mil Nossa Sem par Ansioso família Será louco De verdade A cada um que siga pra sonar E tamo junto de verdade E rapa Sem mais enrolação Que eu já enrolei muito Só deixa eu falar a última coisa Pra vocês Antes de mostrar É... Já vai se inscrever nos canais Parceria também rapa Aqui é K80 Felipe 017 Guideri Certo? Esse canal aí rapaz Tá aqui na descrição Pra você que não me segue no Instagram Tá passando aqui abaixo É arroba Marcelo.mil grau Sei lá que eu sigo de volta Entendeu rapa? E sem mais enrolação rapa Já vamos mostrar O nome da câmera Certo? A mais famosa Do Brasil Certo? Se liga Aqui é só a caixa Só a caixa Só pra mostrar o nome pra vocês Não é? E... E... A câmera que eu peguei rapa Foi dessa marca aqui ó Da Olive rapa Grupo ó Certo? Loco? Pisado? Vou deixar a caixa aqui rapaziada Aqui nessa caixinha rapaziada Veio o manual dela Mas tá tudo aqui Eu deixei tudo separado aqui Tá uma... Uma bagunceira rapaziada Eu tirei pra... Ficar sem enrolação Entendeu? E vamos nos que interessa rapaziada A caixa tá aqui Vamos ver qual o começo Calma aí rapaziada Primeiro Primeiro de tudo tem que começar aqui né Rapaziada Nossa mano Tô muito feliz De verdade mesmo Você é louco Sobe de um raiz agora Sobe de um pisado de qualidade Agora de qualidade mesmo rapaziada Dá um ligue nessa câmera rapaziada Dá um ligue Dá um ligue Vai dar pra vocês verem rapaziada Grupo ó Deixa eu ver se dá pra vocês verem assim rapaziada Não assim não Ó Não Não sei se vai dar pra vocês verem Mas é a Grupo ó Hero 3+, Certo? Vou tá ligando pra vocês verem aí Que tá na bala mesmo rapaziada Ó Rapaziada Pelo do cabelo Se eu nego que dizer Agora só o vídeo é um chave De qualidade Entendeu rapo? E é nóis mano Uma satisfação mesmo Ligar essa câmera aqui Vou desligar aqui rapo Tá carregadinho Certo? Vou desligar aqui pra vocês verem Desligue aí rapaziada Desligue aí rapaziada Então rapaziada Essa é minha câmera Minha conquista do canal aí Não sei se gostou aí Já deixa o like pisado Certo? Aí ó Conquista Isso é louco Vou deixar a câmera aqui rapaziada Mostrei a câmera Mostrei a câmera Aqui rapaziada É a Proteção Tá ligado? Da Grupo ó Te passando Te pegar a câmera aqui de novo Você coloca A câmera Tá ligado? Aí fecha Tá ligado? Fecha aqui Tipo Riscada cair Entendeu? Ou se Sei lá Sufista Aí não dá pra molhar Porque não é prova d'água Essa daqui rapaziada Aí coloca essa proteção aqui ó Uma chave Então vou deixar a proteção E a câmera aqui A câmera já mostrei pra vocês A proteção Aí vem esse negócio aqui ó rapaziada Vem esse negócio aqui Vem o negocinho pra prender Na proteção Ali embaixo Aqui ó Entendeu? Eu desmontei ó Eu gosto de deixar a câmera mesmo Assim ó Eu só gosto de deixar assim Entendeu? E gravar assim ó Entendeu? Mas logo logo Não vai estar lançando um cap aí Tá logo com Um cap gravando Aqui rapaziada É um negócio Na mesma fita que eu falei pra vocês ali Na proteção Isso aqui vai também ó Entendeu? O negócio é de qualidade mesmo Ó rapaziada Cê é louco Cê é louco Ô palma Melhor Deixa eu tá ajeitando aqui Porque eu tô posicionado Tendo várias coisas pra mostrar pra vocês Pra vocês ali ó Entendeu? E vou mostrar pra vocês mais detalhes Pra vocês verem rapaziada Cê é louco Tô sem palavras rapaziada Sem palavras De ter pegado essa câmera Cê é louco Já volto Já volto com vocês Já volto com vocês rapaziada Só vou arrumar aqui ó Os negócios Então rapaziada Então rapaziada Isso aqui ó Isso aqui ó É negócio do cap Entendeu? Pra colocar no cap Tipo capacete Tem que fazer um negócio Tem que fazer um negócio aqui Uma gambiar Entendeu? Pra colar a câmera aqui Entendeu? Aí logo lá Vai tá de cap E vamos tá lançando esses Negocinho no cap E a câmera Veio dois Entendeu rapaziada Veio dois desse Aí veio esse papelzinho aqui ó Da grupo ó Entendeu? Aqui ó Se eu olhar pra vocês verem ó O negócio é grande rapaziada Entendeu? Eu não manjo muito de inglês Porque os negócios aqui Tá com de inglês Sabe? Mas se eu manjasse E daria ali tudo Mas tá ligado rapaziada Se é louco Tô muito feliz mesmo Por essa conquista Que me deu rapaziada E se é louco É uma divindade mesmo É que eu pensei Que ia ter essa câmera Que é muito cara E as condições E já foi pra vocês rapaziada Mas é pobre um pouco Logo em seguida rapaziada Veio esse manual aqui Realmente É um negócio gigante É isso É louco Aí tem várias coisas rapaziada Pra você aprender Entendeu? Você que não sabe mexer Ó Tem várias coisas ó Fazer entendeu? Várias coisas ó Pra você aprender Entendeu? Mas Você aprende fácil É rápido rapaziada Isso aqui Eu não precisei ver Porque eu já sei mexer Entendeu? Mas Aí veio essas duas telinhas Aqui ó rapaziada Entendeu? Essas duas telas E veio esses dois panfletos aqui Esses dois panfletos aqui ó rapaziada Entendeu? E E Veio três colantes no caso Só que eu colhei um no celular Ficou mó chave né rapaziada Cê é louco Aí só tem os dois Não sei onde que eu vou colocar Acho que na bike será que vira rapaziada Quando vir a bike nova do canal Não sei né rapaziada Aí veio tipo uma portilinha rapaziada E manual mesmo pra você aprender também os passos também ó Entendeu? Tipo uma portilinha ó Ó Hero 3 mais Entendeu? E isso aqui ó rapaziada Eu tô Pensativo com isso aqui mano Pra vocês que sabem o que que é isso aqui Não sei o que que é isso aqui mano Tem que pesquisar rapaziada Não diga não que Se machuquei rapaziada Não grava Mas olha isso aí rapaziada Não sei se dá pra vocês verem mas tá escrito grupo ó Entendeu? Tá escrito grupo ó Vocês sabem deixa aqui no comentário O nome disso daqui que eu não sei não né De verdade Só sei desmontar a câmera não mas Isso daí eu não sei não mano Aí veio o carregador O carro pra carregar Entendeu? Aí a Capinha mesmo é do Samsung Olha a capinha Aí O bagulho de carregar rapidinho rapaziada Isso é louco 100% mano Aí calma Descarregou rapaziada Já colocaram O carregador O carregador da Grupo também ó Não sei se vai dar pra vocês verem mas da Grupo Tudo ori rapaziada Tudo ori E veio esses dois microchips aqui ó Vocês tá ligado? Esse cartão aqui grandão Entendeu? Entendeu? Mas ainda nem vai usar se pá Não vai usar o que tá aqui ó De 32GB Cabe vídeo pra caramba rapaz 32GB Vou mostrar pra vocês aí Ó Se vai dar pra vocês verem mais 32GB Cabe vídeo pra caramba Entendeu? E é isso rapaz Esse foi mais vídeo pesado pra vocês Entendeu? E mano Tô feliz pra caramba Tô feliz pra caramba Tô feliz pra caramba A hora mágica Você acha? Hora de Tiquetto 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 Obrigado.